Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Ei, ei, oh, a cerveja tá derramando aí Que cerveja? A cerveja tá derramando tudo Que desperdício, ó Completa aqui pra mim, bota um pouquinho Oh, mas sem derramar Todo mundo tem um lado que sonha com uma devassa bem loura, bem suave, bem gostosa Afinal, todo mundo tem um lado devassa Produto destinado a adultos